O Startup Weekend Saúde é um evento de empreendedorismo e inovação no setor de saúde. Reuniou profissionais das áreas de saúde, tecnologia, design e empreendedorismo para criar soluções para o setor. O formato do evento incentiva a criatividade, promovendo a colaboração entre especialistas de diversos campos para o desenvolvimento de diagnósticos inovadores. O professor Zenuel Lins veio de Pernambuco para atuar no Startup em Pato Branco. Qual o objetivo final desse evento? É transformar a vida das pessoas que estão aqui, dando a elas a oportunidade de experienciar a criação de um negócio. No final disso aqui, o mais importante do que as empresas são criadas é a transformação que acontece na vida das pessoas. Então o objetivo aqui, no final das contas, é que as pessoas que participem dessa jornada saiam impactadas. E a gente, além disso, tem a criação de ideias que se transformam em negócios. Foram formadas 14 equipes que vão passar por um processo de imersão num período de 54 horas. Depois das 14 equipes, três serão selecionadas. E enfim, vamos conhecer os projetos que foram os melhores apresentados durante esta fase de Startup aqui em Pato Branco. Com a ajuda de mentores experientes, os participantes têm a oportunidade de transformar suas ideias em protótipos reais. A professora Ivânia Ramos destacou que o Startup Saúde é uma experiência transformadora. Muitas pessoas apoiando, sem fim lucrativo, patrocinadores, ajudando para ser um encontro não só focado a empreendedorismo, mas a inovação. Então muitas Startups nasceram de eventos assim, Startups que consolidaram no país, aí já ganharam expansão internacional. Então esse evento mostra a nossa união com o ecossistema e principalmente as oportunidades que o nosso ecossistema está dando também de acelerar e crescer e dar oportunidades para os nossos alunos a se transformarem em empreendedores de sucesso. Douglas Batista, coordenador do projeto, destaca que o projeto propõe desafios aos participantes que são motivados a criar soluções inovadoras para desenvolver problemas reais. A gente fala que esse evento aqui é o principal evento do nosso ecossistema, então a gente tem várias empresas, atores no ecossistema e aqui realmente são formados os próximos empreendedores. Então a gente não tem uma jornada melhor que a gente considera do que o Startup Weekend porque realmente ele é uma imersão de um final de semana aonde os participantes aqui ligados à área de tecnologia, saúde, design, área de negócios também, então eles passam por práticas que realmente levam eles a tirar a ideia da cabeça e realmente ir para o mercado. Então tem vários momentos aqui com a ajuda de mentores, o pessoal aqui, eles passam por essa jornada e a gente espera que realmente daqui saiam projetos incríveis que vão ser referência na região e formar justamente os próximos empreendedores que também vão colaborar com o ecossistema. Obrigado. Obrigado. ...